Na exploração de hoje Lolozinho vai levá-los para um lugar extremamente tenso. Antes de iniciar vou resumir um pouco a história, pois Lolozinho estava completamente em choque. Galera não vou conseguir falar muito, essa aqui vai ser uma das explorações mais tensas do canal. Nessa casa há muitos anos atrás morava um rapaz solteiro, que devia uma grande quantia em dinheiro para traficantes. Sem o dinheiro para pagar as dívidas o rapaz ficou jurado de morte pelos traficantes e caso ele não pagasse essa dívida até determinada data, sua dívida iria ser paga com sua própria vida. Um certo dia esse rapaz estava dando uma festa em sua casa, e foi surpreendido pelos traficantes que chegaram para cobrar e o fim foi sua morte. A CIDADE NO BRASIL 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 Galera, é o seguinte, a exploração de hoje o bagulho vai ser louco, é uma casa onde aconteceu um crime real, meu Jesus Cristo Mano do céu Galera, não vou conseguir falar muito Essa aqui vai ser uma das explorações mais tensas do canal, de verdade Aqui é onde eu estou, aconteceu um crime Mataram um rapaz por dívida de droga E depois disso a casa foi abandonada, eu contei um pouco da história, eu estou muito nervoso Real porque aqui, eu estou correndo grande risco, mas vamos lá Vou tentar mostrar o máximo de coisas possível para você, eu tenho que ir embora rápido Vamos lá Bom, pelo que eu sei até então, vou fazer pesquisa Tem o nome de documento de carro aqui Eu não vou relar muito nas coisas aqui, mas Olha a aranha aqui É, o crime eu não sei o certo quando aconteceu Mas Quando mataram o rapaz, estava acontecendo uma festa aqui nessa casa Tem até uma piscina ali, ela está toda verde, eu vou tentar mostrar para vocês no final Mas Eu não sei nem se eu vou mostrar, porque eu tenho que ser muito rápido, de verdade Tem ar condicionado que tentaram levar Tem uma cadeira bonitona Capacete Tem um disco de vinil aqui Tem controle Eu acho que é controle de portão Vários vinil Esse aqui é para cortar grama, o galho Isso aqui eu já tive Isso aqui eu já tive É uma calculadora Já tive isso aqui Calculadora Até onde eu sei Tem algum lugar aqui, uma geladeira Onde tem uma marca de tiro também Uma geladeira aqui dentro da sua casa É para ter, não sei se levaram já Mas Pelo que me falaram Tinha uma geladeira Com marca de tiro Que quando tem Alvejaram ele e tal Tem bastante coisa aqui Garrafa para caramba E tudo se encaixa Realmente estava aparentemente tendo uma festa aqui Tinha um fogãozinho aqui, mas levaram Tá muito bagunçado isso aqui, velho Olha aqui Essa aqui é uma penteadeira Tem várias medalhas aqui, ó Várias medalhas, mano Várias Sei lá o que é isso Algumas imagens Relógio Lanterna Lanterna Ó, tem um pião aqui Tem algumas coisas, mas nada tão interessante para mostrar para vocês, pessoal Ó, um aviãozinho Aviãozinho E eu tenho que também, pessoal, falar um pouco baixo Para não Dar problema para mim, né Estar aqui dentro O que já está, pode ser que já está dando problema, né Com o sofá Cartão de poupança, ó É o nome do cara Pode borrar isso aqui, mas Isso aqui é o nome do cara Olha Olha isso Tudo 3 passa nada Tá escrito aqui, ó Calcinha Calcinha Olha o tanto de isqueiro que tem aqui Tem muito isqueiro na casa Fogão Eu acho que não tem mais geladeira aqui, não Galera do céu, eu estou em choque Mosquito Eu acho que não tem mais geladeira aqui Tchau Amém Tchau 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 Meu Deus do céu, tá tudo revirado, tudo revirado, era gremista, era gremista, tem paletó jogado, revista pornô aqui também, sutiã jogado, tem algumas fotos aqui, ó, é, era ele, esse aqui era ele, ó, ele num lago, tem algumas fotos dele, tá cheio de teia, tem um baú grandão aqui, mano, tem muito, muito DVD pornô aqui, mas tipo, muito mesmo. Não tem nada dentro, a bolsa, não sou tão de aranha, véi, meu Jesus Cristo, eu te amo, ao meu amor. Sempre que eu estivesse triste, pega esse livrinho e lê um pouquinho, pense em nós dois, retoca a ficha para frente, pois teremos ainda muitas coisas boas para viver, um beijão tatua sempre. Ai, são eles, mano. Não, é um livro de coisa, ó. Vai virar um recomeço, pois o amor duradouro requer apaixone-se muitas vezes pela mesma pessoa. Aranha aqui, sério, é marrom, véi, aranha marrom é complicado. Aparentemente, pessoal, já depenaram bastante coisa aqui na casa, já depenaram bastante coisa, não tem mais nada praticamente na casa. Que até onde eu sei, é um pouco mais de dois anos que aconteceu isso aqui na casa. Aqui é o banheiro. Cheio de aranha aqui. Galera, eu peço muitas desculpas para vocês, mas de verdade, eu quero que vocês entendam que eu estou ofegante porque eu estou muito, muito em choque. Aqui é um lugar muito complicado de eu estar. Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível, de verdade. Eu estou correndo um grande risco daqui, então, vou atontar a chorar, mano, porque eu posso acontecer qualquer coisa comigo aqui. Enfim, eu vou tentar gravar o máximo possível. Vai, destruíram tudo aqui, véi. Vou cuidar onde eu piso. Tem TV jogada. Aqui parece ser uma biblioteca, alguma coisa do tipo. Um lugar de lazer para trocar uma ideia e tal. Tem até um banquinho aqui, ó. Tem tipo um Harry Potter aqui também. Tem até a máscara de mergulho, ó. Mas a geladeira não está aqui. Já levaram já. E quem levou... Tinha uma geladeira aqui que eu estou ligado, pessoal, porque já me mandaram foto. Quem tirou essa geladeira é quem tem a chave da casa, porque a casa está trancada, sabe? Não tem como tirar pela janela. E aí, aqui a chave já vai para o telhado, já. Tem muito vestígio de que alguém vem aqui, ó. E aí, aqui a gustaría ter de... E aí, aqui a gente está indo... E aí E aí E aí E aí E aí um dia você não sonhe um sonhe, e um dia você teve uma esperança espere, se um dia você tiver um amor não sonhe e nem espere, amém galera, é o seguinte, eu vou finalizar o vídeo por aqui, eu espero que vocês realmente entendam mano, não posso ficar aqui muito tempo, eu tentei mostrar o mais rápido possível, quanto mais tempo eu fico aqui, mais complicado fica, eu vou sair daqui caramba velho, fiquei nervoso mano é isso pessoal, tamo junto, é nóis, esse vídeo sabe porque eu tô vivo, foi então depois